Fala galera do YouTube Beleza, aqui é Cris Dei Santos, canal SBK Pinturas Residenciais Hoje aqui eu vou fazer um marmorato aqui, um mesclado Que eu falei para vocês que eu ia fazer quando eu atingisse 30 mil inscritos A gente já passou dos 40, mas por causa do tempo, da correria Não tinha dado tempo de eu fazer o marmorato E agora apareceu, vou fazer aqui para vocês Vai ser duas latas de branco, que é a base Uma de prata envelhecida e a outra de terra arada Ela é uma base marrom A gente vai usar depois no final também Aqui, essa cera inglesa, que é para dar o polimento Lixa 320 e 400, essa aqui é a 400, a 320 ainda não chegou Uma desempenadeira de canto arredondado Espátula, essa aqui eu ganhei da Universidade Futura do Pintor Da Condor, vou testar ela hoje Parece muito boa Fita crepe Usei esse estilete Usei, vou usar esse abridor de lata E aqui gente, se vocês quiserem Alguma ferramenta, alguma coisa aqui Igual essa desempenadeira de canto arredondado Vou deixar o link aqui na descrição O link não, vou deixar o número Do telefone aqui na descrição Aqui você entra em contato Que tem aí para vender para vocês É isso aí galera Dei uma mão de tinta fosca Aqui eu dei uma tinta branco gelo Foi a mesma tinta da casa Só tem uma demora, nem fiz um recorte Que não há tanta necessidade Agora o que eu vou fazer Vou pegar e vou lixar essa parede com a lixa 400, só para tirar umas pedrinhas, alguma coisa Então vamos aí galera Vamos acompanhando o vídeo aí Eu vou tentar fazer um vídeo já mais Bem explicado Vou cortar bastante Você entendeu? Para poder ficar bem mais rápido Para vocês entenderem Desde já Deixa um like se você não for inscrito Inscreva-se no nosso canal E vão acompanhando a gente aí Porque graças a Deus A gente está crescendo a cada dia a mais Aí galera Faz o deixamento Passa um pano úmido Olha aqui o tanto que sai Da poeira É bem fininho Aí Entendeu? Passa um paninho úmido E agora Olha o papete que interessa Aí o abridorzinho Bacana Aqui ó Aí ó Facinho Não sei se está abrindo a lata Aí ó Vem um tanto faltando gente Muita gente fala O marmorato vem pouco Que não sei o que É por causa que ele é uma massa E quando eu jogo o pigmento aqui Ele tem que bater por muito tempo Então se eu não deixar esse espaço aqui Não tem como bater o pigmento E ele ficar da cor que a gente quer É isso aí Aplica ele agora na parede Aí galera Fazendo essa primeira mão Vai para vocês verem Espera secar de seis A oito horas Dá uma quebrada de lixo Não precisa ser aquela Desesperadão Tranquilo Você dá uma quebrada de lixo Dá a segunda demão Lixa de novo Aí depois dá a última demão Eu não vou mostrar para vocês aqui A outra demão Que é só branco também Não vai mostrar aí nada Vou mostrar para vocês Agora Só na hora que eu for finalizar Aí agora eu vou esperar secar Vou esperar daqui uns dias É Para eu poder aqui Agora Só volta amanhã E depois da manhã Vamos para o terceiro dia Volto a filmar aí para vocês E mostrar aí Como que faz o efeito mesclado Até já Duas demão do branco E agora eu vou mostrar para vocês as coisas Esse aqui é o marrom Esse aqui é o prata E esse aqui é a base branca São essas três cores Que a gente vai usar Acabei de comprar Esse espátulo aqui É De 12 Para eu poder Se essa aqui Caso não der certo Eu vou fazer um teste com essa Se essa aqui não dá Eu sei que essa daqui A certeza de dar Eu queria uma maior que ela Ter uma outra maior Mas eu não consegui dela Mas Bacana Essa aqui eu vou usar Para poder Distribuir Aqui gente Essa daqui está bem mais cheia Por causa que Essa aqui é o restante Dessa lata Aqui ó Ela vem Aqui ó Essa aqui é a quantidade Que ela vem Para vocês verem Viu Então eu vou mostrar para vocês Ó Como fazer O mesclado Não sei se vai dar Aqui ó Só que eu posso Ver a gente com essa Aqui ó É muito fácil Vocês vão pegar aqui Um pouquinho do marrom Um pouquinho do prato Um pouquinho do branco Olha aí como que vai ficar Agora Para vocês lá na parede Aqui ó Vou pegar essa parte Mas lá no começo O bom é fazer com a espátula Pequenininha Para poder puxar Mas eu vou fazer o teste Com essa aqui Para vocês estão vendo Ó Aí Vai meter várias formas De vocês poderem fazer Igual agora aqui Eu já dei uma tonalidade Já misturou Essas três Vai empurrando Mais um pouquinho E vem misturando Não tem muita Muita ordem Muita Olha aí para vocês Ó Esse quadro aqui Deu certo Ó Não precisa apertar muito Para deixar ela mais grossa Aqui ó Aqui ó Para dar um tom Mocinho Ó Para poder estar Ó Esturando bem Você esparra Mocinho Aí mais a sua criatividade Entendeu? Bom, cor Bueno, gente É hora de To show La Winés Da Da Ja Oh, 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 yeah. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Olha aí. Oh, 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 oh. A número 400. Então, galera, como falei para vocês que eu esqueci a câmera, então, nem vou mostrar para vocês deixando, vou mostrar aqui só um pouquinho e depois começar o pulimento e é isso aí. Valeu. ai agora vamos lá pra começar a lixar valeu vamos lá ai galera agora lixei ó usa a máscara por causa que é bravo pra lixar a última lixa é a 400 entendeu vou mostrar pra vocês essa aqui ó vou mostrar de novo olha ai vocês tem que fazer muita força mesmo vocês vão gastar na faixa de 2 horas mais ou menos pra poder lixar uma parede dessa aí pra ficar perfeitinha olha lá eu virei os spots já pode ver que na lixada você já consegue puxar o brilho olha ai não sei se vai dar pra ver belezinha ai agora eu vou fazer a a limpeza da parede com o pano úmido depois eu vou aplicar a cera e o polimento e fechou até já ai galera tem que limpar olha a sujeira que sai pano úmido olha a franela vai pra você ver suja bem viu ai ó fica limpinho já dá mais uma mais uma carinha aí ó aí agora vamos polir essa é a cera viu gente ó cera inglesa ela é incolor aí ó incolor é meio amarelado assim mas é olha lá é incolor pra vocês verem aí e na hora de passar vocês vão passar passar um pedaço pra vocês verem assim ó sempre assim ó nesse sentido entendeu sempre passando em círculo agora eu vou passar a cera e depois o polimento galera aí galera ó aqui é com cera e ali é sem cera a vida que já viu olha aí agora eu vou terminar de inserar pra terminar polir aí vocês podem inserar ela inteira pra depois tá polindo a cera quando eu peguei ela tava um pouco dura deixei ela ali até eu limpar fazer uma limpeza aqui do chão tudo belezinha eu deixei ela um pouquinho lá no sol agora ela ficou massinha por causa que as vezes você vai pegar e ela vai tá um pouquinho dura agora aí eu virei até os spots pra ficar mais bacaninha agora vamos terminar aí aí galera chegou a hora de polir aí ó poli 3 vocês tem que ter boi na vontade ó essa aqui rapaz é a rasbo essa aqui agora eu comprei essa aqui da da Wander Wander essa aqui é pra mim ser a última olha aqui ó isso aqui é tudo bom ainda pra poder ser polindo entendeu vai trocando por causa que embaça e no final tô com essa nova aqui pra poder dar o acabamento final ali da parede aí galera finalizado graças ao bom deus aí ó usei aqui duas boinas pra vocês pra vocês verem aí ó ficou bonito bacana espero que vocês tenham gostado deixa um like compartilha se você não for inscreva-se no nosso canal pra mais novidades desculpa aí galera que isso aqui era por conta de miss 30 mil agradeço a Deus aí que nós já passamos 40 mas missão cumprida aí demorou mas chegou viu falou galera até o próximo vídeo